Olá pessoal, bem-vindos a mais um Sangue, Suor e Foto, seu podcast sobre fotografia. Hoje, o SSF número 9, dicas para viajar, segunda parte. Isso porque, como já expliquei no final do SSF número 8, que era a primeira parte, como a conversa tinha se alongado demais, nós fomos obrigados a dividir em duas sessões. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte. Nessa segunda parte, nós não conversamos tanto sobre o ato de fotografar, mas sim, damos uma maior ênfase sobre equipamento, o que levar, como levar, desse tipo de coisa. Espero que vocês escutem, espero que vocês gostem. E mais uma vez, lembrando, essa é a continuação do SSF número 8. Se vocês não escutaram, pausem por aqui, baixem o episódio, escutem e peguem a conversa inteira. Eu acho que vale a pena, vocês não vão se arrepender. Vou deixar o link aqui embaixo, direcionando lá para o SSF número 8, caso vocês ainda não tenham escutado. E caso vocês tenham escutado e estão aqui agora, muito obrigado, sinal de que vocês gostaram. E é isso. Não vão embora, continuem. E tem outra coisa que eu quero recomendar também, que eu sempre ando comigo. Lenspan. Lenspan. Tu conhece? Não, não conheço. Não conhece? Bah! Estava comendo mosca, então eu vou te mandar o linkzinho aqui para ver. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é sério, todo mundo tem que ter pelo seguinte. É uma simplicidade, é muito fácil de carregar, é Lenspan, que é caneta lente. Não sei qual seria a tradução em português. Mas assim, é uma caneta para limpar a lente. O que é interessante nela? É interessante que... Não, então eu estou pensando o que é interessante. Não, é interessante. Não é nada, eu estou pensando aqui porque eu não lembro. Não, não, não é. Na verdade eu esperei porque eu estava abrindo o link aqui. Eu vou colocar um link aqui mostrando ela. Aliás, eu achei dois... Eu vou colocar dois links aqui, tá? Eu vou colocar um link que é do Buscapé. E tem um link que eu vou deixar que é do Mercado Livre também. Se quiserem comprar lá naquele outro site, também tem lá. Podem procurar. Mas é que é tão barato que eu não sei se vale a pena. Acho que vale mais a pena comprar no Brasil mesmo. Sabe pelo tempo que vai levar para chegar e tudo isso. Enfim. De repente você já até combina aqui o... É, agora se for comprar aquele strap, não deixem de botar uma caneta dessa junto, cara. Eu acho que essa caneta custa um e noventa dólares, dois dólares, três dólares. Então com certeza vale comprar... É! Aqui no Buscapé o link que você me mandou está cinquenta pau, né? É, cinquenta reais. Mas é que essa aqui é outra marca, sei lá. Mas enfim, olha, isso aqui é um item obrigatório para todo fotógrafo. Porque isso aqui não ocupa lugar nenhum na mochila. E sabe ao invés do cara ter que ficar levando aqueles negócios que é com ar e... E tem que ficar levando líquido e levando lencinho para passar na câmera. Pô, cara, isso aqui resolve tudo. Ele funciona assim, ó. Um lado da caneta, tu abre ele e sai um tipo de umas escovas. Não é escova. Sabe aquele negócio quando o cara vai cortar o cabelo e eles tiram... Eles usam para tirar o cabelo do pescoço da gente? Os toquinhos de cabelo? Sim, sim. Não sei o nome daquilo. É tipo um espanador, né? Sei lá. É tipo um espanador. Não é uma escova, mas também não é um espanador, né? Uhum. Enfim, um lado da caneta vem com isso que é para te tirar a poeira. Que é para te tirar a poeira da lente. E o outro lado tem tipo um disco feito com uma química de carbono, cara. Remove qualquer sujeira. Inclusive quando eu estava lendo sobre essa caneta que eu entendi o porquê que quando a gente limpa os vidros do carro, ou menos algumas pessoas que vão lavar a janela, usam jornal. E porquê que o jornal limpa tão melhor que os outros papéis? Exatamente pelo carbono que eles usam na impressão. O carbono tem uma propriedade, eu não sei explicar, que ele remove a sujeira, remove a gordura. Interessante isso, né? Ah, não sabia disso não. É. E assim... Eu limpei a janela do carro com o jornal. Não, é a melhor coisa, cara. Limpa muito bem, sabe? Limpa muito melhor qualquer folha de papel que tu possa pegar, sabe? Guardar naps. E assim, ó. E aí como é que funciona? Não, como é que funciona não, já expliquei como é que funciona. O que que é bom disso aqui? É bom que não ocupa espaço nenhum. Ele cabe em qualquer cantinho da tua mochila e qualquer coisa que... Ah, encostou o dedo, sujou a lente, tu tá com todo um kit, sabe? Pra conseguir limpar. Tem um kit completo ali sem ocupar espaço nenhum na tua mochila. E não custa caro, custa muito barato. Isso aqui eu recomendo, isso aqui é um item, acho que obrigatório também. Pra qualquer fotógrafo. Me admiro, cara. Tu nunca ter usado, viu? Então, né? E acho que tá curioso mesmo. Eu também não conhecia, aliás, eu não conhecia e assim, minha namorada começou a fazer um curso de fotografia agora e passaram pra ela todas as coisas que precisam comprar, tal, inclusive o kit de limpa. E a gente foi procurar, sabe? Aqui na Conselheiro Crispiniano, na 7 de abril, né? Chegou as lojas de fotografia e sequer eu tinha visto isso aqui. Sabe? Nem indicaram, nem falaram nada, né? A gente tava procurando aquela panela só. Tô bem surpreso assim e, pô, de fato, é muito prático, né? Achei até um videozinho aqui, ó. Manda pra você. Pega aí. Eu vou colocar o... Eu acho que eu já assisti esse videozinho que tu colocou, mas vale a pena. Eu vou colocar o link aqui junto pra vocês darem uma olhada como funciona. É bem explicativo. Vale a pena. E eu tô olhando aqui nesse site do Duel Extreme e realmente é bem barato, cara. É menos de 3 dólares. Aí tem vários valores aqui. Tem 2 dólares e 90 centavos, 3 dólares e 70 centavos, 4 dólares. Pô, mas é tão barato, sabe? Eu acho que vale a pena, assim, ó. Por exemplo, agora eu comprei um outro negócio que eu mandei pro Brasil e eu já coloquei uns 3 desse de presente no mesmo pacote que eu vou dar de presente pra alguns colegas meus lá de Porto Alegre. Eu acho que vale a pena isso. É comprar alguma coisa e já tacar uma canetinha dessa junto, sabe? É tão baratinho que vale a pena. Mas eu não vou deixar o link do Duel Extreme aqui porque senão vai ficar muito link lá pra mesma coisa. Mas é só vocês entrarem no site do Duel Extreme por aquele link que eu coloquei do Strap. E aí vocês coloquem ali na procura Lens Bay... Lens... Lens... Pen... É... Lens... Pen... E vocês vão achar. E vale muito a pena. Olha, comprem que vocês não vão se arrepender. É muito melhor ficar usando um monte de parafernália que a gente acaba não levando com nós. E aí quando tu mais precisa, tu tá lá fazendo a foto lá e tu encosta um dedo com aquela marca digital ou cair o água ali, alguma coisa. E aí tu acaba tendo que limpar com a tua camisa porque tu não vai ficar carregando um monte de coisa junto contigo pra limpar além. E isso aqui é tão prático, é tão pequeno que vale muito a pena. Inclusive, agora já falando de coisas pequenas, eu vou... Eu recomendo muito também sempre carregar um tripé junto. E tem um tripé que inclusive foi o Rafael que me recomendou há muito tempo atrás, que é um mini tripé. É um tripézinho bem pequenininho e que eu já usei muitas vezes. Muitas vezes já usou... Já me quebrou muito o galho assim. Entendeu? Pô, o que que eu vou fazer? Sabe? E como ele é pequenininho, ele cabe dentro da minha mochila. Eu vou deixar o link aqui pra vocês também. Ó, vou te passar o link aqui, Rafael, pra te dar uma olhada. É, esse é bem baratinho. Então... Até que tá caro, era mais baratinho ainda. Ah, é que nem até um kitzinho, né? Com ele. Só ele em si é bem baratinho mesmo. Tem um outro aqui. Eu vou deixar o link aqui pra vocês e vocês podem dar uma olhada. Olha, vale a pena. Cara, isso aqui é outra coisa. Pra mim é obrigatório, sabe? Por quê? Porque não ocupa lugar na mochila. Ele é pequenininho. Deve ter o quê? Ele é menor que... Sei lá, deve ter uns 10 centímetros, 15 centímetros. É... Ele cabe em qualquer bolsinho da tua mochila. Pra te ter ideia, eu não... Eu boto na bolsa da minha câmera, que bolsa é bem pequena. Cabe mal e mal a câmera. Eu deixo ali junto com aquela lenta. Não ocupa lugar nenhum. E olha, já me quebrou muito o galho, sabe? Em situações que... Nossa, eu preciso muito ter um tripé. Ele não é um tripé ideal, mas... É isso. É um quebra galho e... Tu resolve o problema 90% das vezes, sabe? Porque tu consegue... Tu escora ele em uma cerca, enrola ele em uma cadeira... Sei lá, sabe? E consegue... É, não é um tripé pra fazer uma foto panorâmica e tal, né? É um tripé justamente pra aquela situação que... Eu lembro que eu usei também ele recentemente. Que era à noite, assim, na beira do rio. E tinha uma... Sabe, era muito bonito. Eu queria fotografar e precisava ser uma longa exposição, né? Então... E se... E o muro era de pedra, né? Então não tem uma parte reta pra você apoiar a câmera. Então você pega, coloca ali o tripézinho. Quebra um galho... Muito bom, assim, cara. De fato, esse tripézinho... É. Assim, ele não aguenta muito o peso da câmera, sabe? Ele fica meio balançando, mas... Mas é que o negócio é assim, olha. Não é que ele vai sustentar a câmera, mas ele vai... Tem como apoiar a câmera e conseguir fazer a foto. Exato. Ele é bem basiquinho e muito útil. Ah, tem uns por R$9,98 aqui. Vai andando nesse link aqui pra baixo. Ó, tem um aqui de R$4,90, meu. E ainda parcela em quatro vezes. Ah, tem um de R$4,50, ó. Em quatro vezes de R$1,00. Aí, ó. Quem tá reclamando, que tá sem dinheiro, não sei o quê. Não vai precisar esperar o décimo terceiro, tá vendo? Quatro vezes de R$1,00, velho. Vale a pena, viu? Eu recomendo. Aliás, eu não recomendo, eu exijo. Cara, tem que ter um pé desse. Que quebra tanto galho. Bom, eu vou deixar um linkzinho do Mercado Livre também, pra quem gosta do Mercado Livre. Eu deixo um link do Mercado Livre. Outra coisa dentro de acessórios... Bom, uma bateria reserva eu acho que é obrigatório, né, cara? Também, né? Vai viajar, tem que ter uma bateria reserva, né? Principalmente porque é muito triste quando você pega a câmera e percebe que esqueceu de carregar, sabe? Exato, cara. Aliás, sabe que isso é uma coisa que, pra mim, é fundamental quando eu tinha a minha compacta. Eu preferi ter uma compacta um pouco maior, mas que tivesse bateria, tipo pilha, sabe? Do que essas que tem bateria interna. Exatamente por isso que eu já vi tanta gente. Quando eu tava lá na Estátua da Liberdade... Quando eu fui em Nova Iorque, eu tava na Estátua da Liberdade. Tinha um cara lá que o cara não tava fazendo nenhuma foto. Por quê? Porque acabou a bateria do cara, velho. Enquanto eu, eu sempre andava com um par de pilha, tá ligado? Reserva no bolso. Caso acabasse a pilha que eu tava, eu tenho como pegar e trocar pilhas. É verdade. Mas uma... Uma coisa que era bacana, assim, que agora eu troquei a câmera, ela muda... Aqui ela não tem um modelo de bateria diferente agora. Mas eu tinha antes a G9 e a Rebel XT, né? A Reflex e a compacta. E as duas usavam o mesmo modelo de bateria. Então, era super prático, porque... Sempre estavam carregados e, na pior situação, eu conseguia, pelo menos, tirar de uma câmera e usar a outra, sabe? E... E... Mas, de fato, o melhor é ter uma bateria reserva e acompanhar também nesse altar. Não deixar ela simplesmente carregar antes da viagem e passar a viagem inteira achando que ela tá perfeitinha, né? É bom dar uma olhada. É sempre manter carregada, né? Sempre que puder, carrega. Não precisa esperar... Ah, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tipo... Eles já evoluíram muito, assim, sabe? A tecnologia com essas baterias. E a gente não precisa mais esperar gastar 100% da bateria. Até não é recomendável que faça isso. O ideal é reabastecer... Reabastecer? Olha eu reabastecer de novo. Como se fosse botar gasolina na bateria. É recarregar ela com, tipo... Quando ela ainda tem 20%, ela ainda tem 30% de energia. Não precisa esperar descarregar completamente, viu? E outra coisa que é obrigatório ter... Isso, sim, é obrigatório. Pá, se tu não faz isso... Olha, me desculpa, mas... Tô até com medo agora. Não merece, tá? É... Assim, ó, cara... É levar uma sacolinha plástica sempre junto. Sabe? Sempre pega uma sacolinha plástica ou um saco de lixo pequeno. Amassa ele, comprime ele bastante e deixa junto na mochila. Porque a gente nunca sabe uma situação que vai precisar. Tipo, se tu vai tá lá andando lá no meio do nada e começa a chover, por exemplo, sabe? Talvez tu não tenha um guarda-chuva pra te proteger. Mas, pô, pelo menos a sacolinha plástica tu consegue colocar a tua câmera dentro e proteger da chuva, da água, né? É, e mesmo pensando numa bolsa impermeável e tal, eu não confiei em zíper nenhum, cara. Eu já confiei uma vez e me ferrei. Sempre entra água pelo zíper. Sempre... Não, me... Sempre entra. Pelo zíper não tem como. Pela costura, né? Entra água pela costura. É... Ah, meu, uma sacolinha plástica não tem motivo pra não andar com uma sacolinha plástica, né? Tu amassa ela, ela fica de um tamanho minúsculo, não ocupa lugar nenhum, sabe, dentro da bolsa. Não, não, e uma outra coisa, assim, importante da sacolinha plástica é guardar, sabe, anotações, né? Às vezes você tá com um mapa, com alguma coisa assim, é bom ter uma sacolinha pra isso também, né, cara? Né? Guardar a câmera e outras... Pô, imagina se pega uma chuva e molha a carteira, fica tudo molhado, né? Ah, e tu sabe outra coisa interessante, que eu não posso deixar de comentar também. Dependendo do lugar que a gente tá indo, se faz muito frio, a gente tem um outro problema. Fora o frio, a gente tá sentindo frio, que é com relação à câmera, que é o seguinte, se tu tá do lado de fora, sei lá, tá nevando, tá uma temperatura muito baixa e tu entra pra um lugar que tá aquecido, por condensação, tu pode danificar tua lente, danificar teu equipamento. Então, o que que acontece? É bom levar a sacola plástica também por isso. Tu tá do lado de fora, que tá um ambiente frio, antes de entrar pra dentro de casa, antes de entrar pro ambiente que tá aquecido, tu deixa a tua câmera dentro desse saco plástico, tu enche de ar pra que fique o ar refrigerado dentro, pra que fique o ar frio dentro do saco, fecha o saco e aí tu entra pra dentro do ambiente aquecido. Por quê? Pra não dar aquele choque térmico, pra começar a mudar a temperatura da câmera e da lente, do ar que tá dentro da lente e do ar que tá dentro da câmera, de uma forma devagar, pra não ser uma coisa abrupta, tá? E não acontecer isso, porque vai danificar tua câmera. Por condensação, o ar que tá frio dentro vai ficar líquido. É, eu também não sabia disso, viu? E olha que eu... É que no Brasil a gente não pensa muito nisso porque não faz tanto frio, né? Mas pra países como aqui, por exemplo, isso é sabido, é senso comum, todo mundo faz, cara. Hum, que bacana. O que mais? Deixa eu ver. Eu fiz mais algumas anotações aqui, ó. Pra quem gosta de filme, às vezes é uma boa ideia, vai viajar, fazer foto com filme. Coloquei alguns pros aqui. O principal, que não tem problema com sujeira no sensor. Se tu vai fazer foto na praia, por exemplo, não tem como sujar o sensor da câmera, como acontece com uma câmera digital. Por quê? Porque cada filme é como se tu estivesse trocando o sensor. Se entrar a areia ali, pronto, a próxima foto já vai tá limpa de novo, entendeu? Esses são os prós de fazer fotos com filme, pra quem gosta. Outra coisa que é barato, então se alguém roubar, eles não vão tá te roubando um equipamento que custa 500 dólares. Uma máquina de filme aqui nos Estados Unidos, 50 por 10 dólares. Caramba! É. Ah, tu vai no Goodwill e tu compra até por 1,99, eu acho. Ah, mas uma camurazinha, né? Não uma Reflex, né? Por favor. É uma SLR. Ah, é? Só a Nikon, então, pra você tá barato. Não, não. É Canon. É Canon. Aliás, Canon não tem mais pra vender, né? Não, tu tem razão, é Nikon, é Nikon. Canon não se vende mais, essas coisas. Mas é tão porcaria que as pitinhas estragaram e começam a fabricar mais, então... E outra coisa legal é que não chama atenção câmera de filme, né? Ninguém mais quer roubar a câmera de filme. Que nem tu falou lá da tua amiga, né? Que falou, ah, você nem tem dinheiro pra comprar uma câmera. É verdade, né? Outra coisa boa é que nunca acaba a bateria também. A gente tava falando sobre bateria. Câmera de filme não tem bateria pra acabar, né? O máximo que vai acontecer é dar problema no teu fotômetro. Mas isso é... pá! É uma vez na vida, né? Que se troca a bateria ali do fotômetro. É verdade. E assim, ó, vale o adentro que se tu for usar a câmera de filme, não te esquece. Que filme tem problema pra quando vai passar em... Nesses filtros de raio-x dos aeroportos, né? Tu tem que avisar pra pessoa, ah, isso aqui é um filme. E aí ele vai passar separado, ele não vai passar junto com as tuas outras coisas. Isso é importante, viu? E... E agora eu tô... Você falou que é tão barato, de fato. É muito barato, cara. Tô olhando aqui. Tem uma Camille por 20 dólares. Não, é baratíssimo, cara. É baratíssimo. Eu fui no Goodwill esses dias. Tinha umas 10 máquinas. Tudo por 1,99. Puxa vida. E na Europa é super caro, né? Fiquei pensando, ah, se viajar por tempo eu tava rico. É? Nossa, eu encontrei uma pessoa outro dia. Que ele tem uma... Uma Canon AE. AE2, acho. Oficial das Olimpíadas de Los Angeles, de 84. Vá. Porque tá super conservada, linda a câmera, cara. Aquela que... Hoje ela vale muito por causa disso, até. O cara não vai vender de jeito nenhum, né? É, valeu mais pelo histórico dela ali. Aham. Muito legal. Enfim, já que a gente tá falando ali também da filme que é boa pra ir pra praia. Tem... Acho que a gente... É importante a gente falar um pouco pra quem tá viajando pra ir... Indo na praia, né? Tipo, ó. Jamais... Procure evitar o máximo, o máximo, o máximo que puder trocar de lente na praia. Porque tem muita poeira, tem muita areia. Entrou um grão de areia ali no teu sensor, já vai fazer um estrago. Olha, nunca troque de lente na praia. E se tu puder, dá preferência a lentes fixas também, quando tu for à praia. Por quê? Porque quando tu tem uma lente com zoom, quando tu dá mais zoom ou menos zoom, que tu mexe com um canhão, que ela fica mais longa ou mais curta, ela comprime e ela espele ar de dentro da câmara. E com isso, ela traz poeira e espele poeira. Ela traz areia e leva areia de volta. Se puder, dá preferência a lentes fixas também. É importante. E tentar deixar sempre a câmera o máximo possível de tempo dentro do case também, sabe? Tipo, ah, tu tirou ali pra fazer a foto, acabou a foto, guarda no case de novo. Porque, cara, a praia tem muita areia, cara. Então deixa eu aproveitar pra falar uma coisa aqui. Eu tenho um tio que mora no interior do Mato Grosso, ele trabalha, usa a câmera profissionalmente e fotografa muito uma empresa de garimpo que tem lá no interior. E muito pó, né? Muita... Na parte do cerrado lá do Mato Grosso tem aquela areia, areia não, aquela terra bem vermelha, sabe? Que... Que deixa tudo... Tipo, a roupa fica manchada com aquela terra, não sei, nunca mais, sabe? E aí a lente tava cheia de pó, né? Cheia de sujeira. Eu trouxe aqui, né, pra São Paulo, levei na assistência técnica oficial da Canon e os caras falaram assim, olha, a gente vai limpar o máximo que der, mas não dá pra tirar todo esse sujeiro. E eu falei, ah, será que ele não cuidava bem da lente? Então ela falou, não, não tem jeito. É... A poeira entra por... Encontra várias frestas mesmo pra entrar. E... E... Infelizmente isso acontece. Então... Como pouca gente vai fotografar garimpo, mas muita gente vai pra praia, né? Na praia isso também acontece muito bem você ter... Ter lembrado disso e tome cuidado com seu equipamento, né? Porque... Nada mais triste do que chegar no lugar e a pessoa falar, olha, não tem jeito. Tô em toda razão. Tô em toda razão. Inclusive eu peguei uma tempestade... Eu tava no deserto de Utah e eu peguei uma tempestade de... De terra lá, meu. De areia? Bah, tá louco, cara. É de areia, é de areia. É de areia ou é terra, cara? Porque pra mim aquilo é terra. Areia é praia, aquilo pra mim é terra. É vermelho? Ah, então eu não vou entrar na... Não, enfim, eu peguei uma tempestade daquela coisa vermelha. É. Cara, é impressionante, né? Impressionante mesmo. Eu tive que voltar pra dentro do carro porque eu tinha quase certeza que eu ia estragar a minha câmera. Depois eu não conseguia nem tirar o filtro da frente, mano. De tanta terra que tinha, cara. Bom, eu não conseguia nem piscar, né? Meu olho tava virado em terra, né? E olha que eu fiquei assim, ó, segundos pra fazer uma foto e pum, entrei pra dentro de novo. Vi uma vez um relato do Juca Varela que foi fotografar do Iraque. Também tinha tempestade de areia, tinha que colocar a câmera naquele... Sabe aquele saquinho que tem aquele zip, sabe? Pra tentar lacrar. E mesmo assim entrava pó dentro. Impressionante. Tá bom. Ah, entra mesmo, cara. É que é imperceptível. A gente não nota, a gente não consegue ver, né? A gente não consegue enxergar, mas existem coisas minúsculas no ar, né? Exato. Uma prova disso é tu tá olhando a tua sala agora, por exemplo, tu não vai dizer que tem poeira no ar, mas quando dá aquele sol que fica aquela fresta de luz pela janela, a gente enxerga tanta poeira que, meu Deus, como é que eu tô respirando aqui dentro? Exato. Impressionante. Bom, seguindo o baile aqui, então, eu coloquei outra coisa aqui, ó. Quando a gente tá viajando, é uma boa oportunidade pra usar aqueles modos semiautomáticos que a gente tinha comentado lá nos primeiros episódios, que são os modos de prioridade. Eu, por exemplo, eu fiz muita foto enquanto eu tava dirigindo. Como é que eu fazia? Eu deixava a câmera engatilhada já. Bom, eu usava muito o modo de prioridade do obturador. Por quê? Porque eu deixava numa velocidade que eu sabia que eu ia conseguir congelar a foto da velocidade que eu tava andando de carro, entendeu? E aí eu deixava pra máquina calcular a abertura correta pra ter a melhor exposição possível. Porque imagina que eu tô dirigindo. Eu não tenho como ficar olhando ali os negócios. O meu negócio é pegar, mirar pra o que eu queria, fazer a foto, apontar a câmera e clicar no botão, entendeu? Eu acho que é uma boa oportunidade pra usar esses modos automáticos aí. Não é o caso do Rafael, que só anda de avião, né? Porque estar no avião não é ele que tá pilotando, com certeza. Não, não, não. Eu já usei isso também. Mas eu não usei no automático não, viu? E não consegui bons resultados. Tremia um pouco, não deu certo. Tá, mas tu usou no automático, né, cara? Tu usou no automático. Não, não usei na prioridade de abertura. E... Coloquei a abertura no máximo e a diferença não compensa. Ah. Vamos lá. Outra coisa interessante que muitas pessoas gostam também é aquele gel tag, que é um acessóriozinho de GPS que coloca na câmera. E aí depois tu sabe a localização exata de onde tu tava quando tu fez o click, quando tu tirou a foto. Eu acho isso bacana. Na maior parte eu acho que das câmeras novas da Nikon já tem embutido. Da Canon tu tem que comprar. Custa um pouquinho caro, principalmente porque é da Canon. Mas... Mas eu acho que é uma coisa bem interessante aí pra quem tem dinheiro sobrando e é curioso. Tipo, te dá, eu acho que inclusive, não só a posição exata que tu tava, mas como... O mapa astral. O lugar. É... O mapa astral. É... A temperatura, né? Um monte de coisa. Não... Não te dá pra onde tu tava mirando, entendeu? Qual o sentido que tu tava, tipo, noroeste, norte, coisa assim. Eu acho que é bem bacana. Uhum. 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 Outra coisa bacana de levar, que eu acho que... Que pra quem tem um cartão de visitas, vale muito, muito a pena levar um cartão de visitas também, tá? Isso... Não só pra, de repente, tu fazer, tipo, uma amizade, pra um futuro contato com as pessoas. Ou, às vezes, pra mostrar o teu grau de profissionalismo, se tu é um profissional. Mas como pra evitar alguns problemas, porque, às vezes, tu tá fazendo uma foto e, sei lá, tem uma criança ali no meio e vem o pai da criança. Ah, que que tá tirando foto do meu filho, sabe? Até tu explicar, velho. Tipo, se tu tem um cartão... Ah, tu mostra... Não, não. Aqui, ó. Eu sou fotógrafo, não sei o que. Deu. Já te abre uma porta, sabe? Tu já não é um zé ninguém. O cara já não vai pensar que tu é algum tarado pervertido fazendo a foto da criança. Ou, se tu tá indo em algum lugar pra fazer foto e tu não deveria tá lá. Vem a polícia. Aí tu... Não, não. Aqui, ó. Eu sou fotógrafo, tal. Sabe? Eu acho que é bem interessante tu ter um cartão de visitas consigo. Eu tava... Ah, engraçado. Agora me lembrei. Eu tava escutando... Existe um podcast de uns caras canadenses, que é Two Hosers. E eles estavam falando sobre isso, né? Que a melhor coisa pra fazer é carregar um nenê no colo, velho. Eles falaram assim, ó. Se tu tem um nenê no colo, pode fazer o que tu quiser. Pode até assaltar um banco e ninguém vai fazer nada, tá ligado? Pô, se tu tem um nenê no colo, quem é que vai vir brigar contigo? Quem é que vai fazer alguma coisa contigo, sabe? Ah, não. O cara tem um nenê... Sabe aquela coisa? Ah, o cara usa óculos. Não, usar óculos ainda tem. Agora, pô, tá com um nenê no colo, não tem nada que possam fazer, sabe? Tá, tá, vai. Anda, tá, tá bom, sabe? Ninguém vai vir brigar contigo, ninguém vai fazer nada contigo. Mas enfim, né? Tudo bem com a mochila, né? Por que não? É. E vamos lá, cara, agora tem uma pergunta pra te fazer. Como é que tu faz quando tu quer estar viajando sozinho, por exemplo, e tu quer fazer uma foto de ti mesmo? O que que tu faz? Tu pede pra alguém tirar a foto pra ti? Ah, eu uso aquele tripézinho. Tripé? É, aquele tripézinho prático. Pois é, eu achei três alternativas pra isso. Acho que isso é uma coisa muito... Pra quem fotografa e viaja e principalmente como eu, que a maior parte das vezes tá sozinho, né? É uma coisa preocupante assim, né? E eu achei três alternativas pra isso. O primeiro é o tripé. Inclusive, eu fiz uma foto aqui, ó. Eu vou colocar lá mostrando. Deixa eu te passar aqui também, Rafael, pra te ver. Essa aqui, ó. Eu fiz com tripé essa foto. Tinha o pôr do sol. Isso aqui foi... Acho que na Califórnia. Lá na... Numa praia na Califórnia, não sei aonde. Não tinha o negocinho do GPS. E... Eu queria fazer uma foto minha. Peguei... Tripé. Controlezinho remoto. Eu mesmo fiz uma foto minha ali. Não enchi o saco de ninguém e eu consegui fazer. Até porque não tinha ninguém nesse lugar, né? Mas o problema de se pedir pras pessoas fazerem... É que na maior parte das pessoas tu vai pedir pra uma pessoa fazer uma foto dessa, por exemplo. O que o cara vai fazer? O cara é capaz de botar o sol no meio da... Da... Da imagem. Te tirar a metade da imagem. Ou pegar a tua cabeça, não pegar o sol. Tipo, as pessoas não tem o menor senso de estética. As pessoas pegam, apontam a câmera e fazem a foto, sabe? Tipo, elas não tem o menor senso de composição, coisa assim. Cara, mais de 90% das vezes que eu peço pra alguém bater uma foto minha, eu não gosto do resultado. Por isso eu já nem peço mais. Sempre é frustrante. Merda! Como é que o cara me faz uma foto dessa, sabe? O cara bate touro... As pessoas não tem senso. As pessoas não tem senso mesmo. Às vezes até parece que é de propósito, né? Vou ver. E... Você sabe o que eu fazia? Às vezes... Tinha que escolher alguém pra... Às vezes, turma e tal, né? Vai tirar foto e fica olhando quem tá em volta, assim. E vejo quem tem mais postura de profissional quando fotografa, sabe? E aí peço pra essa pessoa. Ah, que legal. É. Tu vê quem tem a máquina maior, né? Ah, aquele cara ali deve ser bom. Ah, é, né? Ó, outra coisa também é sempre aproveitar uma vitrine. Como eu fiz aqui, ó. Eu tava lá em Washington DC e eu usei uma vitrine lá. Se vocês prestarem atenção, dá pra ver que tem uns reflexos ali. Dá pra ver que não foi uma foto crua. E é isso. Prestar atenção se tem algum espelho, alguma coisa por perto, né? É sempre interessante. Outra alternativa que eu tô fazendo bastante agora é o seguinte. Ó, deixa eu te mostrar a foto aqui pra dar uma olhada. Essa última aí que eu te mandei. É o seguinte, eu peguei um espelhinho de retrovisor de carro. Sabe esses espelhos convexos? Ah, sim. Aqui usam pra ver motoboy, sabia? Você coloca esse espelhinho pra ver se tem um motoboy chegando. É, então. E aí eu bato a foto e eu uso esse espelhinho convexo aí pra tirar a foto de mim mesmo, cara. Não fica tão ruim, né? Não, fica uma foto muito bonita, né? Gostei bastante mesmo. Obrigado. Ah, obrigado. Eu sei que eu sou bonito, cara. Mas falando desse jeito eu até... Fico constrangido. Enfim, eu coloquei aí as três fotos pra vocês darem uma olhada e eu acho que é uma boa ideia, né? Bom, fora o tripec, eu acho que é a ideia mais velha do mundo, mas... As duas últimas... Tipo, também não é uma grande... Fora esse espelhinho aí que até agora eu acho que eu nunca vi ninguém fazendo. Mas a da vitrine também não é uma grande ideia, mas é bom sempre a gente ter na cabeça, porque às vezes a gente não se dá conta na hora, né? Tem um baita de um espelho legal pra fazer a foto. E até contribui na própria composição, né? Verdade. Como esse caso aqui, se eu tivesse feito a foto só da paisagem ali, ah, talvez teria ficado meio vazio. Se eu tivesse feito uma foto minha, teria ficado, ah, uma foto minha na coisa aí, que meio que acrescenta mais a foto, né? Até porque não mostra só a minha frente, mas mostra o que tava atrás de mim também, que eram mais pedras lá. Ah, é legal que você tá no meio, né? Na verdade, tem essas formações todas na frente e várias outras formações atrás, né? Bacana. Não, e é legal porque eu consigo me colocar exatamente onde tá pedindo na foto, né? Em termos de composição, né? Tipo, ia ficar vazio aqui, né? Saca? Saca. E aí eu mesmo boto a minha mão onde eu quero que fique o foco de atenção ali na foto. Uhum. Muito bom. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Ah, vamos ver o que mais que eu tenho anotado aqui. Ah, eu anotei outra coisa que é bem legal também, pra quando a gente tá fotografando, assim, viajando, fotografando, que ajuda muito as pessoas. É... Música, sabe? Tu tá escutando uma música que tem a ver com lugar, sei lá, tu vai pra Espanha, bota um Flamengo no teu MP3 player, sabe? Se tu vai pra Bahia, bota um... Ah, duvido. Coloca... Coloca o araquê tu tocando. Não, não, vai. Vamos lá, vamos lá. Esquece a Bahia. Não, não, eu acho. Tu vai pra São Paulo, bota um Mano Brown, sei lá. Coloca a música que você quiser, tá bom? Não, mas aqui, ó, por exemplo, tava aqui nesses canyons, velho, aqui no deserto, eu peguei e baixei um CD daquele Bang Bang a Italiana, tá ligado? Fiquei escutando, tipo, música de faroeste. É muito bom pra entrar no clima. É muito, muito bom mesmo, assim, sabe? Ajuda muito, muito. E até pra isso, pra dizer assim, ah, mas tu é... Ah, que coisa ridícula, mas é um otário mesmo. Não, nada a ver. Tu sabe que tem muitos fotógrafos que fazem isso. Tem muitos, muitos fotógrafos mesmo. Principalmente quem trabalha com moda, quem trabalha em estúdio. O cara vai lá, deixa a mulher ali, bota uma música pra pessoa relaxar e coisa assim. E tem, inclusive, diretores de cinema, tava vendo uma entrevista com o Camera Crow. Sabe o Camera Crow? Sei. Bom, não sei se é essa pronúncia correta, mas se tu sabe, então é porque foi a pronúncia correta. Ele é um cara que usa muito nisso quando ele tá filmando. Ele bota música pros atores conseguirem entrar no clima do que ele tá querendo passar com aquela cena em especial. Eu acho que é uma boa dica, assim. Eu curto bastante escutar música. Que tenha a ver com o que eu tô querendo fazer, sabe? Pra ter um feeling melhor, assim, da situação. O que mais? Tem mais alguma coisa pra falar de equipamento, assim, dessa história toda que a gente tá falando? De que eu me lembro e não viu nele. Acho que era... É curioso parar e começar a pensar, né? De fato, essas coisas que a gente acaba levando... E nem nota, né? Você falou de várias coisas, principalmente do tripé. Nossa, de fato, o tripé tá sempre comigo. Eu até esqueço que ele é tão essencial, né? Que eu até esqueço que tá ali. Eu deixei mais uma coisa anotada aqui por último, então, pra encerrar essa outra parte. Que é o seguinte, que às vezes não fotografar. Simplesmente curtir o momento. Que acho que tem a ver com aquilo que a gente falou lá no início, né? Às vezes para um pouco de fotografar e sente o lugar, sabe? Esquece um pouco a fotografia. Eu, por exemplo, boa parte das fotos que eu fiz nos Grand Canyons lá, por exemplo, eu fiz porque... Eu fiquei três dias caminhando lá. Eu não fiquei, tipo, as 24 horas de cada dia fotografando. Eu ficava muito tempo caminhando. Então, era tempo que eu parava pra olhar, pra sentir o lugar e... E pra olhar o que tava acontecendo mesmo. Às vezes tá acontecendo uma coisa muito interessante ao nosso redor e a gente não se dá conta porque a gente tá tão focado olhando pro que a gente quer fotografar ali e tal. Até eu tava vendo uma matéria sobre uma fotógrafa esses dias. Ela tava conversando sobre uma foto que ela ganhou muitos prêmios. E ela tava falando exatamente sobre isso. A foto é o seguinte. Ela tá numa cidade da África, lá não sei aonde. Cara, e tem, tipo assim, umas 30 crianças olhando pra ela fixa, assim. E o que que ela falou? Ela tava fazendo a foto, meu. Lá do, não sei do que que era lá o cenário. E ela nunca parava pra respirar. Exatamente como a gente tá falando, pra experienciar o lugar, pra ver o lugar. Quando ela olhou pra trás dela, que ela viu aquelas 30 crianças olhando pra ela. Tipo, ah, olha uma fotógrafa e tal. Ela olhou aquilo, meu Deus, aqui a foto, sabe? E ela pegou e fez a foto das crianças e deu. Aquela foto ali, só pra ela ter parado pra olhar e parado pra descansar e parado de pensar um pouco em fotografia, valeu pra ela muito mais do que todo aquele trabalho que ela tava tendo. Tipo, é importante isso. Às vezes parar, não fazer foto e simplesmente experienciar o lugar. E, bom, chegando ao final agora. Então, vamos lá, Rafael. Depois que tu chega em casa, o que que tu faz com as fotos? Carrego. Importo tudo pro lético. E fico dois anos pra tratar tudo. Pois é, isso é... Exatamente. Olha, eu nem combinei nada com ele, tá? Pra ele falar isso. E é exatamente esse o ponto que eu queria chegar, que eu fiz essa pergunta. Que a gente faz um monte de fotografia. A gente chega em casa, a gente bota pro HD e fica esperando dar um pau no HD, estragar o HD pra perder todas as fotos e a gente não ter feito nada com aquilo. É importante chegar em casa e fazer alguma coisa com essas fotos. Não deixem lá guardada pra posterioridade. E eu coloquei algumas ideias aqui do que fazer. Eu acho que uma boa ideia, depois que a gente volta de uma viagem, é talvez fazer um livro. Pegar os melhores momentos e tentar construir uma historinha e fazer um livro. Sabe? Com essas imagens, assim. Eu acho que é legal. É como se fosse, muitas vezes, contando a história da viagem que tu fez. Por exemplo, a minha aqui. Que eu saí lá de Washington, vim andando de carro até Flórida. Eu atravessei o país inteiro. Talvez fazer um livro mostrando toda essa trajetória. Mostrando tudo que eu vi. Tudo que eu vivenciei. Do que foi essa viagem pra mim. Por quê? Eu vou estar tendo algum proveito dessas imagens. E é uma oportunidade de eu mostrar pra alguém. Eu deixo ali em cima da mesa da sala, por exemplo. Ah, uma visita que vim aqui. Ah, isso aqui foi a viagem que eu fiz. É muito mais atrativo do que ficar a pessoa ali no meu Facebook olhando as fotos. E não custa caro fazer um livro, né? Eu não sei quanto é que tá pra imprimir um livro aí no Brasil agora, Rafael. Puxa, não faço ideia, viu? Mas eu vi recentemente, não era muito barato. E o problema era... Cara, não é? É o quê? Um 50? O problema não era nem o preço. O problema é que vi umas moldurinhas bem feias assim, sabe? Você não pode escolher sem molduras. Como assim moldura? É, tipo uma moldurinha pré-moldada. Não, não. Mas tem. Se procurar, eu tenho certeza que tem... Eu nunca vi livro que tenha que ter moldura. Eu que sempre fiz os... Acho que eu fiz isso aqui no Groupon. Não, não. Mas se procurar, vocês acham com certeza que não tenha moldura nenhuma. E vocês podem montar do jeito que quiser. Mas às vezes até que é bom ter moldura. Porque se é um cara que não tá afim de perder muito tempo ali, não sei o que. Porque já tá tudo meio pré-moldado. Só vai ali, escolhe a imagem e coloca no lugar pré-determinado por eles. Enfim, é uma ideia. E outra coisa... É imprimir as fotos, né? Tipo, peguem pelo menos as principais imagens assim e imprimam. Mesmo que não foram fazer um livro. Faça a impressão. Porque é uma mídia completamente diferente do computador, cara. Sabe? Valoriza muito mais a fotografia. A mídia impressa, ela valoriza muito mais do que... Tu olhar em um monitor a foto. Eu acho que tu olhar em um monitor é uma coisa tão descartável. Tu vai ali e clica. E sai clicando, e sai clicando, e sai clicando, e sai clicando. E não dá o devido valor. Enquanto que se tu pegar uma fotografia na tua mão, tem um valor, sabe? Eu acho que ainda tem o seu valor. E até fazer um quadro, né? Se a imagem ficou boa, acho que porra... Faz uma impressão maior, faz uma impressão legal. Bota uma moldura e coloca na parede pra mostrar pras pessoas. Ó, isso aqui fui eu que fiz. E quanto a impressão maior, assim, você pode economizar um dinheiro, ao invés de fazer uma impressão grande num papel fotográfico, que é bem caro, você pode fazer, às vezes, o triplo do tamanho num papel conchê fosco, que é um papel de livro, às vezes. Não de livro de fotografia, mas um papel de um livro comum, assim, geralmente é um papel de um atlas, sabe? Que tem figurinha, assim. Muitas vezes é um colchê fosco. E é barato, viu? A impressão sai muito boa, sai grande, assim, só que dura o quê? Uns cinco anos, né? Mas é um tempo suficiente pra você enjoar, né? E querer mudar a sua casa, colocar outra foto. E vale bastante, vale bem a pena, assim. Eu, pelo menos, imprimi umas fotos assim e gostei bastante. É isso. Mais alguma coisa que tu queira falar com relação a viajar e fotografar? Rafael, estou falando com você. Então, viagem bastante, fotografei bastante. E é isso. Isso aí. Perfeito. Pois é, Rafael. Chegamos ao fim de mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. E esse episódio ficou bem longo, hein? Eu não sei quanto tempo, mas com certeza vai ultrapassar as suas duas horas aí. Depois até a gente tem que ver como é que a gente vai fazer com relação a isso. E agora nós chegamos à última parte do episódio. E eu escolhi aqui hoje o Venilton. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Mas enfim, ele escreveu assim, ó. Parabéns pelo podcast. Descobri o Sangue, Suor e Foto faz pouco tempo e ainda não ouvi todos os podcasts. Mas vou ouvir. Isso aí. Muito legal a iniciativa de vocês. Quase não se encontra esse tipo de material em áudio em português. Imagino que quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando. Pois os assuntos não são infinitos. É difícil achar novos assuntos que sejam interessantes. Bom, eu discordo, Venilton. Acho que em termos de fotografia sempre tem alguma coisa nova. Sempre tem alguma coisa para se falar. E a gente está sempre, sempre descobrindo alguma coisa nova. E até porque nos próximos episódios eu acho que vai ser um formato muito mais conversa do que propriamente como foi de... Como se a gente estivesse ensinando alguma coisa como foi os primeiros episódios, né? Que a gente estava passando o beabá, assim, os fundamentos. Mas enfim, continuando aqui. Gostaria de sugerir um assunto, se me permitissem. Vocês poderiam falar de iluminação natural, uso de flash e parará. Com certeza vai ter muitos episódios falando sobre flash. Porque isso aí é assunto que não acaba mais. Quando a gente começa a falar sobre iluminação é... Puxa vida! É uma enciclopédia à parte, assim. Tá, então não te preocupa. Fique atento que esses episódios vão chegar e a gente vai falar bastante sobre isso. E ele continua. Feito a elogio e feita a sugestão, vamos a uma pergunta. Pessoal, hoje eu vi um vídeo no YouTube onde um fotógrafo faz uma foto em alta velocidade usando uma Canon G11. Até aí tudo bem. A G11, como maioria das câmeras, tem grandes velocidades do obturador. A minha dúvida é que ele usou a velocidade de 1 sobre 2500 em um flash. Eu imaginava que nessa velocidade não dava para usar o flash, devido ao sincronismo que não ocorreria. Bom, Venilton. Na verdade, já teve o Thiago Matias, se eu me recordo bem. Ele já fez essa pergunta também quando a gente conversou sobre velocidade. Se tu olhar lá no final do post, lá no fórum, ele perguntou isso. E eu respondi, o que tu tem que fazer é o seguinte, tu tem que ativar a sincronização automática de alta velocidade FP que tem na tua câmera. Ela só vai funcionar com flash externo, como eu escrevi lá. Tem que exportar o sistema de iluminação criativa da câmera. Isso, falando da Nikon, não sei se... Acho que provavelmente tu tem uma Canon, né? Então o Rafael até poderia ajudar melhor. Mas ele está tão calado que eu não quero interromper ele. E é isso. E normalmente aí tu vai poder usar velocidades de até 1 sobre 4000. Procura isso aí na tua câmera, na tua Canon. Sincronização automática de alta velocidade. Que aí tu vai conseguir fazer isso, tá? Não é complicado, não. É isso aí. E assim, né? Você falou que provavelmente a G11 tem também. Eu nunca testei na G9. Mas é incrível como funciona essas duas câmeras, né? Essa série G da Canon. Todos os modos, tudo que tem em uma DSLR, essas câmeras tem também. São muito boas. Ah, legal. Acho que é isso. Então, aí ele conclui... É Canon. É. Aí ele conclui assim, ó. Mais uma vez, parabéns. E aí ele falou assim, ó. Ouvi vocês comentando sobre o botão seletor de modos das câmeras. E ficou uma dúvida sobre por que da Canon usar a sigla TV. Lembra que tu não sabia, Rafael? Lembro, lembro. Então, ele descobriu aqui, ó. Como fala... Ah, olhei o manual da Canon e lá diz, TV significa valor temporal. Viu? Muito bem. E tem uma outra pergunta agora do Matheus Souza. Tá? Referente lá ao episódio comprando a primeira DSLR. Ele pergunta assim, você acha a Sony NEX5 ou 5K que são boas para a primeira câmera? Tu conhece essas câmeras, Rafael? Não, não conheço, viu? Bom, Matheus. Olha, eu não sei qual o motivo de tu tá querendo essa mirrorless. Mas eu acredito que ainda vale mais a pena comprar uma DSLR normal. Eu não sei se tu tá querendo comprar ela pela portabilidade. Porque aí eu acredito que seja exatamente como o Rafael já disse em outro episódio. Que a partir do momento que tu começar a colocar uma lente melhor nela, tu já vai perder toda essa portabilidade. Tá? Já vai ficar uma câmera grande de qualquer forma. Então, comprar direto uma DSLR. O que eu olhei aqui, ó. Eu achei ela cara. Ela tá em torno de 600 dólares. Enquanto tu pega uma Nikon D3100, por exemplo, por 400 e poucos dólares, sabe? Além de ser muito mais barata, eu acredito que a qualidade da imagem é superior. Tu tem um ganho muito maior em ISO. Em termos de, pra filmar, ambas vão filmar em Full HD. Deixa eu ver o que mais que tu sairia ganhando com a Nikon. Hum... Ó, essa câmera da Sony. Tu tem oito lentes pra ela. Enquanto essa Nikon D3100 aí. Só um exemplo, tá? Que eu peguei da 3100. Que eu acredito que é uma das mais simples agora. Pra vender. E uma das mais baratas também. Tu pode usar 170 lentes. Quer dizer, aquela história que a gente já conversou antes. Se tu tá andando com um amigo na rua. Pô, que legal. Deixa eu ver essa tua lente. Tu tem a oportunidade de experimentar uma lente diferente, sabe? Enquanto que essa mirrorless, acredito que se não for específica pra ela, tu não consegue usar. Vamos ver o que mais. A bateria dura muito, por muito mais tempo na DSLR. Na DSLR tu tem um flash embutido. Que nessa mirrorless tu não tem. E isso é muito importante. Apesar da qualidade desses flash embutidos não serem algo excepcional. Mas às vezes quebra muito o galho. Às vezes tu tá numa situação que tu não tá com o teu flash externo. E pô, e agora o que que eu faço? Ah, pelo menos tu tem essa ferramenta de pegar e usar o próprio flash da câmera. Que mais? Não sei. Fala um pouco aí, Rafael. Lendo justamente o outro lado aqui. Que ele mostra as vantagens da Sony, né? E assim, muitas coisas são muito comerciais. São aquelas coisinhas pra vender, né? Mas que não são realmente importantes. Então, por exemplo, aqui ó. Ele fala que o monitor da câmera tem uma resolução muito maior. Tá, e daí? É. Você vai sair com a sua câmera e falar, olha só o que eu fiz. Mostrar só na câmera porque o monitor é bom. Né? Você vai passar justamente pra um computador ou vai imprimir. Né? Então uma grande resolução no monitor não é tão útil assim. Uma outra coisa que tem que pensar é o seguinte, ela não tem visor. Então você vai ter que olhar sempre pelo monitor ou desligar o monitor e fazer um enquadramento meio que na sorte. Né? E às vezes você tá num lugar que vale a pena, aliás que não é bom você tá com o monitor ligado. Você tá falando da Sony ou da DSLR normal? Da Sony. Mas ela tem aquele flip out screen? Isso aí não é justamente isso? Pra te poder olhar a foto ali? Não, claro. Mas é o seguinte, ela só funciona no live view. Ah, isso aí. Ela só funciona no live view. Entendeu? E aí, primeiro, vai comer uma bateria louca, né? Você já até falou que gasta mais. E em segundo lugar, sabe? Incomoda a luz. Se tá num lugar mais escuro assim, a luz incomoda outras pessoas. Então, se tá... Por exemplo, o que eu fiz foi uma oficina de fotografia de teatro. Meu, não dá pra você ficar com aquela luzona na cara das pessoas, sabe? Ah, isso aí. E assim... É. Aí tá dizendo, ó, tira foto 3D. Tira foto 3D é a coisa mais simples do mundo. É você tirar uma foto e outra com 7 centímetros de distância. Sabe? Pra lateral e no Photoshop você faz isso brincando. Faz HDR. Bom, HDR é interessante, mas é o seguinte. Eu prefiro fazer HDR na mão porque eu posso escolher o que eu quero. Entendeu? A Canon G12 faz HDR na câmera e, pô, você não tem a menor possibilidade de mudar, por exemplo. Se puxar mais um lado, puxar mais outro, sabe? Pra dar aquela textura estranha. Ou então pra não dar aquela textura estranha. Eu sou muito negativo em relação a esses modos automáticos da câmera, sabe? A partir do momento que a câmera faz pra você, você perde muita autonomia. né? A única coisa boa aqui que eu vi... É... Bom, tem uma coisa que é discutível aqui que fala que a sensibilidade do ISO é maior, né? Que vai até de 12,800. Tem que ver a granulação, né? Se tiver muito granulado... É, eu dei uma pesquisada sobre isso e a Nikon é superior, viu? Porque eles colocam aqui até onde vai, mas eles não colocam até onde vai aceitável, né? Entendeu? É, por exemplo. E eu falo, né? Não tem problema nenhum. A minha Canon G9, né? Como ela tem um monitor pequenininho, cara, o ISO 1600 é inútil. Tá lá escrito que vai ter 1600, mas tá... É igual um carro 1000 que tem aquele velocímetro indo até 200, né? Você sabe que nunca vai chegar na... E... E depois tem um... Um canje dinâmico maior, né? Isso é bacana, né? Acho que é a única coisa boa dela, assim. Porque de resto é mais... É mais perfumaria do que, de fato, uma... Uma busca pela qualidade. Mas, de qualquer forma, eu não acredito que a diferença de preço justifique. Tipo, ela é muito mais cara do que a DCLR. Eu acredito que... É, é como eu disse. Eu não sei qual o motivo que tá te levando a comprar essa câmera. Mas eu ainda iria em uma DCLR. Essa é a minha opinião. E bola pra frente. Bola pra frente. Pois é, então é isso, né? Encerramos mais um episódio. E lembrando a todos de ir lá no nosso... No blog. Deixar os seus comentários. E se vocês forem lá em contato, vocês vão ter também o endereço pro iTunes. Pra quem quiser assinar direto, receber direto no seu iTunes. Vão ter o endereço do Twitter e no nosso grupo, na nossa página no Facebook. Entrem lá. Deixem sua dúvida. Deixem sua sugestão. Escrevam. É muito importante ter um feedback de todos. E eu sei que vocês estão me escutando. Porque eu tenho como saber que tem muita gente acessando. Inclusive, tem bastante gente de Portugal. Eu fico bem feliz de saber que tem pessoas em outro continente nos escutando. Me deixa bem satisfeito. E... É isso. Fotografem bastante. E se quiserem mandar as fotos aí da viagem de vocês também. Sintam-se livres. Para. E... Tchau, tchau. Até a próxima gente. Um abraço a todos. Fotografem bastante. Viagem. Tchau, tchau. Tchau.